O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e mostra que a expectativa de vida do brasileiro nascido em 2010 alcançou 73 anos e meio. Os 25 anos que as nossas crianças ganharam representam mais que a metade de uma outra vida. Eu explico. É que em 1940, a expectativa era que as pessoas vivessem até os 48 anos. Legal, a nova geração vai viver mais. Mas o que fazer com esse tempão de sobra? Passear, se divertir, viajar. Tanta coisa, né? Com saúde, claro, né? Eu compraria duas casas trabalhando do jeito que eu trabalho. Eu compraria um carro zero. Depende do seu salário e depende da sua disposição para trabalhar. 25 anos dá para você definir sua vida em termos profissionais, afetivos. Eu ia passear muito. Estudar, casar, ter filhos. Não estou com pressa de morrer, né? Então, quanto mais tempo ganhar, está ótimo. É isso aí. Eu daria para descansar bastante. 25 anos de descanso. Descanso. Segundo o levantamento do Instituto, a preocupação deve estar no futuro. O aumento na expectativa de vida indica que a população brasileira está envelhecendo. Os números mostram isso. A parcela de idosos passou de 2,7% em 1960 para 7,4% em 2010. O estudo apontou também outra tendência. As famílias estão menores. Hoje em dia, quanto menos filhos, melhor. Melhor. É lógico. Eu acho que no máximo dois está muito bom. Os dados do IBGE mostraram que o número médio de filhos por mulher caiu de 6 para 2 nos últimos 50 anos. Eu preferi ter 2 porque eu acho melhor 2 do que 1 sozinho. 6 é demais. Na situação que está o mundo hoje, não dá para criar mais que 1 filho. É difícil. 2 já é suado. Essa precaução fica clara. Quando encontramos uma família assim, os pequenos cada um para um lado. Pais, no momento de lazer, preocupados, o Josué tem 6 filhos. Os seus amigos falam para você, mas você tem 6 filhos. O que eles comentam? Eles comentam que eu sou louco por ter feito tudo isso aí. Ser mãe é muito bom. Mas não quero mais. Já cheguei no meu limite. Já estou contente com os meus. E parei. Boa sorte para as mães que vai ser mãe, que pretende ser mãe. A minha filha vai casar e não quer ter filho agora.